Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a bordo, porque estão a bordo, finalmente, do MSC Grandiosa. Esse é mais um vídeo do plantão do canal, que é consequência do vídeo de ontem sobre o atraso do MSC Grandiosa aqui na chegada em Salvador. Quando eu lanço os vídeos aqui do plantão do canal, são vídeos que têm a intenção de chegar rápido, são vídeos com pouca edição e são vídeos que são urgentes. Às vezes eu mando uma promoção, que é urgente, a pessoa tem que saber logo. Às vezes é algo urgente do mundo do turismo, que tem que chegar logo. Então, eles saem sem o quê? Sem um roteiro, sem uma preparação, sem uma pauta. Sai do jeito que sai, porque tem que chegar rápido. Não tem o tempo de editar, tem que sair mais ou menos como tem que sair, com mais ou menos o áudio que tem que ser, com a luz, com a claridade que dá, e é assim. Bom, ontem lancei o vídeo, para quem viu, sobre o atraso do MSC Grandiosa. Ele atrasou para a chegada aqui em Salvador, mudou o roteiro, porque teve dois casos de saúde a bordo que foram graves. Assim, muita gente me questionou, porque eu abordei a minha revolta. Porque a minha revolta, eu quero deixar muito claro aqui, não foi com relação ao navio voltar para atender essas pessoas. Porque, obviamente, tinha que fazer isso. Não tinha outra alternativa. A vida humana é claro que está acima de qualquer coisa. Mas eu tenho um canal que eu tenho que abordar também um lado prático. Não é porque eu estou abordando um lado prático que eu não sou sensível à dor alheia. Isso eu quero deixar muito claro, porque teve pessoas que, inclusive, mandaram mensagens bastante agressivas me xingando. Entendeu? Então, assim, se eu estou aqui, quando a gente põe o rosto na internet, hoje eu tenho mais de 55 mil visualizações no canal por mês. É um número bastante alto. Se eu estou fazendo, é porque eu gosto. Se eu estou fazendo, é porque eu acho que esse meu trabalho está agregando as pessoas em alguma coisa. Entendeu? Porque se eu quisesse aparecer, como alguma pessoa em específico falou, eu apareceria de outro jeito, não desse. Eu não tenho esse intuito. Mas, aqui no canal, eu abordo questões práticas, que eu estava passando uma questão prática, e a minha revolta foi com o descaso da MSC. Esses casos já tinham acontecido no domingo, mas eu quero deixar claro também que a MSC já é uma empresa que existe há muitos anos, que ela trabalha nesse ramo de cruzeiros. Eu trabalhei aqui, gente. Eu trabalhei na MSC. Eu fui garçonete de bar aqui em 2007. Eu fiquei seis meses embarcada. E aconteceu muitos casos de desembarque, aconteceu casos de falecimento. Então, é uma empresa que já deveria, deveria estar preparada, porque acontece. E acontece muito, sabe? Não é pouca coisa. Então, não tem desculpa para eu não ter recebido um e-mail, uma ligação, um SMS que seja falando do atraso do navio. E depois, quando eu cheguei no porto aqui, nada me foi oferecido, nem água. Falaram, olha, se vira, o navio vai chegar só depois das 22 horas. E se vira, né? Eu estou com uma criança, eu fico em um hotel. Muitas pessoas não foram, e muita gente também, gente, não tem condição de pagar um hotel. Bom, passou-se o tempo, lancei o vídeo, e eu comecei a receber, graças a Deus, muitas mensagens de pessoas que estavam aqui no Granjosa. Agradeço, dizendo que onde estavam, dizendo, quando estavam chegando perto da Salvador, eu recebi mensagem, estamos entrando em Salvador. Então, eu soube que o navio estava chegando, peguei minhas coisas e vim para o porto. Foi assim que eu soube, através de vocês, graças a Deus, porque a MSC também não me mandou. Eu estaria no hotel até agora, esperando um comunicado da MSC para vir, se eu não fosse vocês. E, claro, também achei um aplicativo, quem quiser depois eu ponho o nome, que faz esse mapeamento de cruzeiros. Então, eu comecei a acompanhar onde estava o Granjosa. E foi assim que uma cliente da empresa soube quando tinha que vir para o porto, através dos seguidores que ela tem, graças a Deus, né? Muitas pessoas boas que me acompanham aqui no canal e que me dão força para continuar. E também através da tecnologia de um aplicativo. É triste, tá, gente? É triste. Chegamos aqui, muitas, muitas pessoas amontoadas num terminal que não tem condição, porque esse terminal de Salvador é péssimo, é pequeno para... Hoje está parado dois cruzeiros aqui, o Civil, aqui atrás, depois eu mostro para vocês, e aqui o Granjosa. E esse terminalzinho aqui não acomoda. As pessoas estavam nervosas, já era meia-noite e meia, quando começaram a atender os cadeirantes, as pessoas com dificuldade de locomoção, as prioridades. As pessoas gritando umas com as outras, brigando umas com as outras, porque estavam irritadas. Uma pessoa gritava, vocês não deram água, vocês não deram comida, vocês... Gente, sendo assim, assim, deprimente, assim, sabe? De ver como uma empresa consegue fazer uma coisa, assim, tão primária. Se tivesse... Se fosse uma empresa que estivesse no Brasil a primeira vez, eu daria uma super desconto. Ah, eles não estão acostumados, né? Nunca atenderam o público brasileiro, mas a MSC... Bom, e aí, então, começaram a distribuir os cartões, e dar o embarque, o desembarque, e entramos aqui na nossa cabine, uma e meia da manhã. Mas, eu quero dizer que falaram, né? Que iriam dar, durante o dia, eu iria receber um e-mail com a proposta da MSC. O que me seria oferecido? Porque, assim, é necessário ter uma questão prática, até pra que vocês, se um dia passarem por isso, saibam como agir. É essa a minha intenção, tá? É... Não sou mercenária, não sou nada, mas eu tenho que passar pra vocês também uma questão prática, uma questão jurídica. Porque é de... Vocês têm que ter esse conhecimento. E, é... Deixa eu passar, ó, tá passando um helicóptero aqui. E... Quando... Eu esperei esse e-mail o dia inteiro. Esse e-mail não chegou dessa carta. Bom, viemos. Quando eu cheguei no balcão, me entregaram uma carta, dizendo que seria ressarcido um dia da viagem, e iriam dar mais 100 dólares pra gastar a bordo. 100 dólares aqui pra gastar a bordo não é nada. Dá pra comprar, sim, uns três chaveiros e um boné. Se muito. Né? Ou pegar, sim, vamos colocar, uns três drinks alcoólicos. Talvez isso. Se a gente não concordasse, seria... O embarque seria cancelado, a viagem seria cancelada, e a gente poderia ser ressarcido pelo valor todo, mas não seria embarcado. Ou seja, se você quer ir, se você quer embarcar, você vai ter que concordar com a minha condição. Foi uma chantagem. Juridicamente falando, já tô em contato com os advogados, eles... A MSC não poderia fazer isso, porque eu paguei pelo cruzeiro, eu paguei para estar aqui, então é de minha... É do meu direito embarcar, aceitando os 100 dólares ou não, aceitando essa condição ou não. E depois a gente conversa, entendeu? Quem aceita os 100 dólares, quem quer? Mas não pode ser condição pra me deixar embarcar, porque vira chantagem, né? Então isso vai ser discutido depois. Mas no final, eu... A gente foi... Era tanta confusão que ela me deu a carta, depois eu não sei de onde foi parar a carta, e aí teve uma pessoa muito querida que me reconheceu, e falou, olha Paula, a gente se segue no canal, e foi aquela história. Aí eu virei pra pessoa, comecei a conversar com ela, eu não sei de onde que foi parar a carta, mas nós não assinamos a tampa da carta. Mas foi nos apresentado isso. Enfim, embarcamos, estamos aqui, parados em Salvador, e esse dia que seria em Maceió, tá perdido, nós não vamos a Maceió. Um seguidor aqui do canal me disse que vão vir de ônibus, todas as pessoas que queriam embarcar em Maceió vão vir de ônibus aqui pra Salvador. E vão embarcar hoje, nossa saída hoje, dois dias de navegação, Santos. Chegando em Santos no sábado de manhã. Eu quero falar também que a minha revolta se trata, porque eu não sou uma consumidora comum, entendeu? Que vai passar quatro dias se divertindo. Eu faço um trabalho aqui pro canal, e é um trabalho que eu levo muito a sério. E é um trabalho aqui no navio que eu tenho que prestar atenção, o que eu vou fazer, como eu vou falar, como eu vou mostrar. Não é só me divertir com a minha família. Então eu tenho que dar atenção pra minha família, mas tenho que fazer um trabalho que eu gosto de fazer, e vou continuar fazendo. E um dia a menos, no meu roteiro, um pouco que eu me atrase, é um pouco de tempo que eu tiro pra fazer um bom trabalho. Então eu tenho que fazer um trabalho corrido, eu tenho que fazer uma coletânea de imagens rápidas, amanhã, hoje, amanhã e depois só, pra poder fazer vídeos que sejam produtivos e interessantes pra vocês. Bom, é isso que aconteceu. E as pessoas aí de Maceió vão embarcar, e o cruzeiro do dia 24, que é o cruzeiro aqui de Natal, que é um cruzeiro bem especial, vai sair em Santos no horário, tá? Pelo menos até agora, e se depender deles, vai tudo dar certo, tá bom? É isso, gente. Esse é o vídeo rápido aí do plantão do canal. Deixa um abraço, um agradecimento muito especial a todos que me mandaram mensagem e me ajudaram. Sintam-se abraçados, bem apertadinho. Muito obrigada mesmo, e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!